Mais de 14 milhões de brasileiros estão desempregados. O número alcançado após um ano de pandemia representa um recorde histórico. O Brasil registrou um recorde histórico de 14 milhões e 400 mil pessoas em busca de emprego no período de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021. O aumento é de 2 milhões de pessoas em comparação com um ano atrás, quando a pandemia de coronavírus havia acabado de chegar ao país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o índice de desemprego chegou a 14,4% contra 11,6% no mesmo período do ano passado. O IBGE realiza seus relatórios com base em trimestres móveis. O aumento percentual de 0,2 ponto em relação a novembro de 2020 e janeiro de 2021 foi o segundo consecutivo depois de quatro meses de queda e aproxima o índice do recorde histórico de 14,6%, registrado em julho e setembro de 2020. A fragilidade do mercado de trabalho não é refletida apenas no índice de desemprego, que leva em consideração as pessoas em busca ativa de trabalho. Também é visto no contingente de desalentados que deixaram de buscar emprego por falta de oportunidades, que chegou em dezembro e fevereiro a um recorde de 6 milhões, um aumento anual de 26,8%. O PIB do Brasil caiu 4,1% em 2020, muito menos do que o inicialmente esperado, graças ao auxílio emergencial concedido a quase um terço da população. A ajuda foi interrompida em janeiro e retomada em abril, mas para um segmento menor da população e com quantias menores. As previsões do mercado são de um crescimento econômico de 3,09% este ano da maior economia latino-americana. A estimativa foi revisada recentemente para baixo, devido ao impacto da segunda onda da pandemia, muito mais mortal do que a primeira.